Olá pessoal, então essa vai ser a aula de equações diferenciais separáveis com PVI. PVI que significa problema de valor inicial. O que é um problema de valor inicial? É quando o teu problema te dá aquelas condições de fronteira, algo assim, né? Então, olha só, se eu tiver, por exemplo, y' igual a x² dividido por 1 mais y² e, além disso, a gente tem aqui y de 2 igual a 1. Bom, nesse caso aqui, com essas duas afirmações, está formado um PVI, ok? A gente tem a equação e a gente tem a condição inicial. Então, olha só, como que a gente vai resolver? A gente vai resolver do mesmo método de equações separáveis que a gente tinha usado antes, porém, lá no final, a gente vai ter que usar essas condições iniciais aqui que o problema nos dá, ok? Então, olha só, primeiro passo, abrir o y' em dy sobre dx. Segundo passo vai ser fazer as multiplicações separando tudo que tem y de tudo que tem x. O x eu vou passar para lá e o y para lá. Então, eu vou ficar com 1 mais y² dy igual a x² dx, ok? E agora, o que a gente tem que fazer? Calcular essas duas integrais do mesmo jeito de sempre. E aí, nós vamos chegar em... 1 dy vai ser y. y² dy, y³ sobre 3. Igual a x² dx, x³ sobre 3. O que falta aqui? Falta a constante de integração. E aí, acabou o problema agora? Não, né? É justamente agora que entra a nossa condição inicial. Y de 2 tem que ser 1. Então, com essa condição aqui, eu vou ter todas as ferramentas para poder calcular a minha constante. Quem está dentro aqui do y de 2? Quem quer que é esse 2? Esse 2 aqui é o x. E esse 1 é o y. Então, se a gente substituir aqui o y por 1, vai ficar 1 mais 1³ sobre 3, igual a 2³ sobre 3, mais c. E o que vai restar para a nossa constante? Vai ficar 3 terços mais 1 terço, 4 terços. 8 terços, passa para o outro lado, menos 8 terços. E vai ficar menos 4 terços. Essa é a constante. Qual que vai ser a resposta final do problema? A resposta final vai ser y mais y³ sobre 3, igual a x³ sobre 3, menos 4 terços. E aqui está a nossa resposta final. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. E nos visitem no blog, etc. Até logo. Mandem suas dúvidas. Obrigado. Até logo.